O Pesca e Pag está bem movimentado desde o meio da manhã em Campo Limpo de Goiás. Muita gente aproveitou o feriado e escolheu o lugar como lazer nesta sexta-feira. Nos domingos e nos feriados como este o movimento por aqui aumenta. Chega a ter 50% a mais de clientes. Alguns vêm de fora, de outros estados, passam horas aqui e até se hospedam. Só atrás dos peixes grandes. É o que vieram fazer o Gustavo e os amigos. Saíram de Franca em São Paulo, encararam nove horas de estrada para pescar um peixão de Goiás. É bastante peixe grande, muita ação. É o que a gente já está atrás. Viaja longe, né? De longe para vir para cá. Quatro vezes por um ano, mais ou menos, a gente está aqui. O Gustavo ainda não pegou o que queria. Mas o Julie Emerson teve sorte logo cedo. Olha o tambaqui que ele conseguiu pescar. E claro, tem que ter a foto para provar que não é conversa de pescador. Esse é o primeiro do dia, mas outros devem vir. Afinal, o horário hoje será estendido. Chega 8 horas e sai às 8, só hora que fecha. Por que você gosta tanto? É um hobby bom, né? E aqui você pesca quantos peixes? Depende do dia, dia que está bom, 5, 6 peixes por dia. Este espaço, onde o Julie Emerson vai ficar por horas, é o lugar preferido dos amantes da pesca esportiva. Mas há outras áreas destinadas a outros públicos também. Normalmente as pessoas vêm para os mais cedo pescador e mais tarde o pessoal do lazer, que vem para almoçar e passar a tarde. A Gessiane pesca por prazer. Veio para relaxar. Já pescou alguma coisa? Nada, mulher. Nada, nada. Estou meio fraco. Não tem esperança? Estou. A esperança é a última que morre. Você não pode ser a sogra. E é diversão para todas as idades. Enquanto o pai pesca, a avó faz a felicidade dos netos na piscina. A mãe hoje está dando plantão, enfermeira, e eu vim para pescar, passar um dia com as crianças e ele aproveita e pesca. O que é bom, ele diverte, olha lá, a neta nadando.